Olá, pessoal! Aqui é o professor Marcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora com o exercício 20.21 da lista de exercícios de cinética química. Aqui, então, nesse exercício, ele pede que nós usemos a equação 20.24 do livro para uma reação de ordem zero e para calcular o tempo necessário para que uma reação de ordem zero chegue ao fim. Então, para chegar ao fim, a concentração de A de T, A no tempo T, tem que ser zero. Então, nesse caso, o tempo para que a reação chegue ao fim é a zero sobre K. Então, isso aqui no gráfico, nós observamos a concentração de A de T. Ela está aqui no zero e nesse ponto aqui é o tempo final. A gente pode calcular o tempo final com base na inclinação da reta, uma reta decrescente. A inclinação dela é menos K. Então, a concentração inicial, que é a intersecção aqui no eixo Y, que é o máximo da função, dividido pelo K, que obtemos o gráfico, nós podemos calcular a intersecção no eixo T como sendo o T final. Então, vamos lá. Tchau.